O fone de ouvido de hoje não é só um fone de ouvido, junto com isso você leva também uma caixinha que é uma powerbank. Então hoje eu vou falar do FYE3 Pro da Blitzwolf. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder fazer o review do FYE3 Pro, a versão que tem na sua case uma powerbank, uma powerbank de emergência, mas antes de explicar tudo para vocês, desce o player aí e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque além de fones de ouvido, além de review de fone de ouvido, eu faço review de um monte de coisa, então se inscreve aí porque toda semana está tendo vídeo aqui, estou conseguindo manter a periodicidade de vídeos, então vamos lá falar do FYE3 Pro. Eu já fiz review do FYE3 aqui no canal, essa aqui é a versão Pro, eles deram uma melhorada em algumas coisas do fone de ouvido, mas o grande diferencial desse fone é ter na sua caixinha uma powerbank, é uma powerbank de 2.000 mAh, o que não vai carregar nenhum smartphone atual 100% da bateria, mas é aquela carguinha de emergência, então você tem aqui na frente da caixinha, daqui a pouco eu vou falar dos fones, mas aqui na caixinha você tem na frente dela o conector USB-A, que você pode ligar o cabo para ligar no seu smartphone, que seja em qualquer outro dispositivo, e também a porta USB do tipo C para você carregar a caixinha. É claro que se você não quiser usar essa bateria extra para carregar alguma coisa, está tudo bem também, o que você vai conseguir é uma case com bateria para muito mais tempo, então você vai, sei lá, ao invés de carregar uma vez na semana, você vai carregar uma vez no mês, talvez, para aproveitar e falar da bateria dos fones de ouvido. Eles prometem aí entre 2 horas e meia e 3 horas, teve um dia que eu consegui até um pouco mais do que isso, mas eu acho que também está atrelado ao volume, que eu particularmente não gosto de ouvir música nem nada, no volume máximo, sei lá, me incomoda para caramba e tudo mais, então teve um dia que eu consegui até um pouco mais de 3 horas. É a melhor bateria de fone de ouvido? Definitivamente não, mas se você quer um fone de ouvido para poder praticar atividade física, para poder usar no seu dia a dia sem nenhum comprometimento com isso, aí sim, vale super a pena. É uma bateria que, assim, está dentro do esperado para um fone de ouvido mais simples, mas está longe, por exemplo, de um fone de ouvido que a gente considera usar aí durante o dia todo. 3 horas é legal, mas poderia ser melhor, ainda mais para um fone de ouvido que tem na sua case uma bateria muito grande. Bom, mas eu também preciso falar da qualidade sonora e dos controles desse fone de ouvido, né? Antes de falar disso, eu queria comentar sobre o conforto, porque ele é muito confortável. O FYE3 que a Blitzwolf fez antigamente, ele não era tão confortável assim, e esse modelo aqui está muito confortável, ele se encaixa muito bem no seu canal auditivo, é um fone do tipo intra-auricular, então significa que ele tem umas borrachinhas que vão dentro do seu canal auditivo para poder melhorar o isolamento do ruído externo. O isolamento é ok, não é nada de demais, assim, você não, sei lá, não vai cancelar ativamente o ruído, mas já é o suficiente para você, sei lá, se fechar no seu mundinho ali, escutar uma música, um podcast sem muita interferência do ambiente externo. Ele também tem umas aletinhas de borracha de silicone, né? Para poder ficar mais bem preso à sua orelha, e cara, é super confortável para usar. Agora sim, falando sobre qualidade sonora. É um fone de ouvido que acaba surpreendendo se a gente olhar para os outros modelos que a Blitzwolf oferece no mercado. Eu acho que o que tem a melhor qualidade sonora depois dele, dentro do lineup da Blitzwolf, é o FYE6, que é um modelo que tem aquela perninha um pouco maior. Enfim, esse modelo aqui, acho que por ser da última leva da Blitzwolf, alguma coisa assim, está muito bem equalizado. Você consegue escutar graves, você consegue escutar um pouquinho de punch, assim, da música, com um pouco mais de percepção, mas, claro, não é o fone de ouvido perfeito. Ele não tem a melhor qualidade sonora. Eu acho que ele está acima de um Redmi AirDots S, eu acho que ele está, por exemplo, acima desses modelos mais basiquinhos que a gente vê por aí, mas, claro, ele está longe de um Cuba Mali, por exemplo, de um Buds Plus, de um AirPods Pro. Então, se você quer qualidade sonora acima da média, não é esse fone aqui que você vai procurar. Mas se você quer um fone de ouvido com boa qualidade sonora, até R$210, R$250, é muito indicado. Eu acho que nessa mesma faixa de preço que ganha dele é o Tron Smart Onix Neo, que eu já fiz review aqui no canal e eu vou deixar listado aqui para vocês nos cards. Sobre operação, você tem uma operação bem completa aqui. Então, dois toques do lado direito avançam a música, dois toques do lado esquerdo retrocede. Se você der três toques independente do lado, abre o assistente virtual. E se você der um toque e segurar, você consegue controlar volume. Então, assim, tem aquela gestão de toques e de controles muito boa. É muito próximo do que a gente vê em fones até mais caros do que isso. Pode ser também por conta da nova geração de fones de ouvido, por assim dizer, da Blitzwolf. Eu estou bem satisfeito com esse fone de ouvido. É um fone de ouvido que consegue entregar uma qualidade sonora legal, um bom conforto. Inclusive, para praticar atividade física, ele tem IPX5, isso é bem bacana. Mas ele peca na questão de bateria, que poderia ser uma bateria melhor, visto que a case dele carrega uma bateria, uma powerbank de 2.000 mAh. Ou 2 Ah, se você preferir. E essa aqui é a qualidade sonora dos microfones do BWS Ritmo E3 Pro. É assim que as pessoas vão te ouvir quando você ligar para elas ou, sei lá, fazer uma videoconferência usando esses fones de ouvido. E aí, gostaram da qualidade? Enfim, é um fone de ouvido bem legal, gostei pra caramba. E fica aí a recomendação se você quer um fone de ouvido que tem esse diferencial aí de, além de ser um fone de ouvido, ter uma powerbank também, tudo no mesmo equipamento. Gostei, fica a recomendação para você. Se você quiser comprar, tem um link aqui na descrição do vídeo, só para poder ser claro com vocês. A Banggood me mandou esse fone de ouvido para poder fazer o review. Eles não estão patrocinando esse vídeo, nem nada disso. Eles só mandaram o produto para poder fazer review e indicar a loja aqui, beleza? Se vocês comprarem através do meu link, ajuda pra caramba, porque aí eles conseguem mandar mais e mais coisas para a gente fazer vídeo. E é isso. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho